Música Vários temas de interesse da comunidade catarinense foram destaque na tribuna nas duas sessões ordinárias realizadas nesta quarta-feira, dia 11 de setembro. Pela manhã, o deputado Antídio Lunelli foi o primeiro a se pronunciar. O parlamentar destacou o que considera importante levar em consideração na hora de escolherem quem votar. E avaliem a capacidade de administrar dos concorrentes. Avaliem o passado de todos, as suas propostas, a linha de conduta de cada um. Pensem, para quem eu vou dar a chave do cofre, porque é disso que se trata. Escolher quem vai cuidar do dinheiro do povo é coisa séria. Isso não é uma competição de beleza ou simpatia, ou de quem fala mais manso ou grita mais. E nem mesmo de quem faz mais sucesso nas redes sociais. Gestão pública se faz com responsabilidade e visão de futuro. O deputado Silvio Zancanaro falou sobre o projeto de lei de autoria dele que institui a política estadual de reabilitação dos amputados. Cerca de 73 mil acidentes com amputação ocorreram no país somente no ano passado. Desses, 2.683 foram no estado de Santa Catarina. Sejam decorrências de acidentes, sejam decorrências de algumas doenças, diabetes, enfim, alguns transtornos que acabaram sendo ou sofrendo as devidas amputações. O Brasil, já desde 2013, tem as suas políticas pré-definidas, junto ao Ministério de Saúde, porém o nosso estado ainda assim não fez. São os cinco itens principais, que é garantir o acesso aos serviços da saúde, promover a capacitação e reabilitação profissional, visando, inclusive, a inclusão no mercado de trabalho, fomentar campanhas de conscientização e estimular pesquisas científicas e habilitar algumas empresas para que possam dar o segmento e a assessoria devida a todas essas pessoas atingidas. O deputado Dr. Vicente Caro Prezo lembrou que 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e falou sobre os avanços na área aqui no estado. Santa Catarina, se a gente for pegar a avaliação mesmo, são 20 pessoas, 20% das pessoas que têm algum grau de deficiência auditiva, visual, física, intelectual, enfim, múltipla. E é um estado que atende bem, atende bem o rol das APAES distribuído aí em vários municípios, são 205 APAES, fora AMAS, fora outras instituições, mas que nós não estamos acompanhando, por exemplo, no oferecimento de fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Tem várias equipes multidisciplinares que não chegam a fechar em vários municípios. Então é uma questão de estado, isso já foi alertado para a Secretaria de Estado da Educação, a presidente da FEAPAES e outras instituições para a gente enfrentar esse problema. À tarde, o deputado Altair Silva destacou uma reunião que realizou com o setor produtivo do mel, Ministério Público, Polícia e outros órgãos para combater o mel falso. Infelizmente, nós temos sido vítimas de setores que têm adulterado o mel, vendido o mel falso, tem alguns setores que até usam o nome preparado de mel, que não é mel, o preparado de mel, o consumidor tem que entender que não tem nada de mel lá, ele só imita algo que é mel, mas não é mel puro. A questão das certificações do SISB foi uma reunião muito produtiva e nós vamos junto com todas as entidades de governo, inclusive a Virgença Sanitária também, fazer um trabalho com o apoio desta Casa, com o apoio do Ministério Público, da Polícia Civil, da Coagro, que combate os crimes ligados ao agronegócio. Nós vamos intensificar o trabalho para combater o mel falsificado em Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina produz o melhor mel do mundo. Os nossos mel são reconhecidos internacionalmente e nós exportamos para vários países, mas, infelizmente, tem aproveitadores que, se utilizando da boa fé, da boa vontade do consumidor e de alguns comerciantes, que acabam sendo lesados ao comprar aquele mel adulterado para vender, acabam, por fim, prejudicando, inclusive, a saúde dos catarinenses e a saúde dos brasileiros. O deputado Volney Weber fez homenagem a uma empresa de contabilidade. A história que vou compartilhar é a da RG Contadores, que neste ano celebra 40 anos de existência. Uma trajetória que começou lá em 1984 com os senhores Nilson Goodert, Solange Goodert e Ivo Rodrigues, e que se transformou num case de sucesso no mundo empresarial. Senhoras e senhores, e os irmãos Nilson e Newton têm uma história de vida que merece destaque. Nascidos em Antônio Carlos, saíram do interior para estudar em Florianópolis, trazendo na bagagem não só sonhos, mas também o aprendizado do trabalho árduo nas lidas do campo. De origem humilde, com muito trabalho, construíram uma empresa sólida, respeitada, que ao longo de 40 anos conquistou credibilidade e grandes clientes em todo o nosso país. Chegar a 40 anos no mercado não é para qualquer um. É uma conquista que exige base sólida, valores firmes e uma visão clara do futuro. A deputada Ana Campanholo demonstrou indignação com o assassinato do sargento da PM de Criciúma, Davi Apel, na semana passada. Entre os meus seguidores e alunos está o sargento Davi Apel. O sargento Davi era um homem honrado, pai de família, com esposa, filho, filha, pequena. E, infelizmente, no último dia 3 de setembro, o sargento Davi foi brutalmente assassinado em Criciúma, enquanto fazia uma ronda de rotina em um ambiente escolar. E o caso do sargento Davi é absolutamente impactante, porque denuncia um problema ideológico. O sargento Davi foi assassinado por um usuário de drogas, no mesmo local, o mesmo criminoso, que já havia sido abordado por policiais anos atrás. Esse elemento, esse criminoso, esse miliante, já tinha sido abordado, conduzido por agredir policiais. Na audiência de custódia, a juíza não apenas determinou que ele não fosse preso, mas também promoveu uma investigação contra os próprios policiais. Anos se passaram, no mesmo local, o mesmo vagabundo, executou, assassinou um policial militar. O sargento Davi levou coronhadas na cabeça, oito tiros, e foi assassinado antes mesmo de estacionar a viatura, pela janela da viatura. O que isso tem a ver com política e com ideologia? Tudo, absolutamente tudo. Tem a ver com as nossas decisões sobre projetos de lei e também sobre para onde nós enviamos os nossos recursos. O deputado Zé Caramori reforçou a necessidade de credenciamento de um serviço especializado de cardiologia no Hospital Regional do Oeste. Na ocorrência de um infarto agudo do miocárdio com supra-desnível do segmento ST, essa é a nomenclatura, a medicina moderna preconiza como tratamento de primeira linha para que se consiga minimizar os danos ao coração o cateterismo cardíaco de emergência para a realização de angioplastia coronariana primária. O procedimento envolve a abertura da artéria bloqueada com cateter e, geralmente, com a necessidade de implante de stents, viabilizando, assim, a restauração do fluxo sanguíneo ao coração. Inúmeros estudos e a experiência em diversos centros do Brasil já demonstraram que a taxa de sucesso de uma angioplastia coronariana primária é grande quando realizada em ambiente hospitalar, inclusive em hospitais públicos, obviamente, desde que haja infraestrutura adequada e necessária. O Hospital Regional do Oeste possui toda esta infraestrutura, possui os recursos para a realização desse procedimento, que já é oferecido a pacientes de saúde suplementar e a particulares que podem pagar por esse serviço. Os pacientes do SUS, no entanto, não possuem acesso a esse tratamento. O deputado Fabiano Dalluz comemorou números positivos da economia nacional. Eu venho hoje aqui para comemorar o crescimento de 1,4% do produto interno bruto brasileiro no segundo trimestre deste ano, comparado com o trimestre anterior. E também o aumento acumulado de 3,3%, se comparado ao segundo trimestre do ano passado. Em valores correntes, o PIB bateu 2,9 trilhões de reais no trimestre e já podemos chamá-lo de PIBão. Comparando com os demais países do G20, o Brasil foi o país que mais cresceu esse ano. O bom disso é que os indicadores sinalizam que não está havendo pressão inflacionária. Muito pelo contrário. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial no país, registrou uma deflação, uma queda de preços de 0,02% em agosto deste ano. O dado foi divulgado ontem pelo IBGE. Obrigado. Tchau, tchau.